Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo do que? De compras! Finalmente, né gente? Tava com saudade de comprar alguma coisa, tava precisando de muitos produtos pra cabelo e eu falei, e o que que eu vou fazer? Porque a maioria das lojas onde eu comprava tá tudo fechado, tudo, tudo, tudo fechado por conta da pandemia, tudo, e muitas pessoas estão optando por comprar pela internet, tudo, mas o que que eu fiz? Eu tô trabalhando já, normal, né, com todos os cuidados, é claro cuidando a gente aqui em casa também, a gente sempre fica em casa no final de semana e eu tô aproveitando pra testar, né, vários produtos, tudo, e o que que eu fiz? Eu precisava comprar produtos e eu comprei no supermercado. Sabe aqueles cremes que tem em supermercado e na farmácia? É como se fosse... Ah, esqueci agora, mas em supermercado mesmo, que a gente vai no supermercado e tem. Então eu sempre fico com muito medo de comprar alguns que vendem lá, mas eu olhei o rótulo, tudo certinho, e eu vou mostrar aqui pra vocês, deixei a nota, porque eu sou muito ruim de guardar preço, vocês sabem, né? Comprei alguns produtos e eu vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro é que, comprei um, gente, eu vou falar, deixa eu falar o produto, depois eu vou falar pra vocês. É o da Muriel, é, Humidilis Babosa Mix, o poder lacrador da babosa, sem enxágue, ativador de cachos, explosão de hidratação, liberado pra todas as curvaturas, crescimento saudável, é, turbinado com depantol, composto de aminoácidos, óleo de babosa. Ele, ó, nosso ativador de cachos, Humidilis Babosa Mix, elimina o frizz, dou a maciez, proporciona redução de volume, hidratação e penteabilidade aos fizz, além de ter um brilho, além de um brilho molhado intenso. O que que acontece? Eu não gosto desses cremes ou ativador de cachos que tem o efeito molhado, humificado, que vem na embalagem. Meu cabelo não se dá bem, mas a maioria desses produtos que eu vejo são muito, tipo, são caros. E esse daqui, gente, ó, quer ver? Aqui, ó, R$6,99 eu paguei nele, vem 250ml, então eu quis comprar pra testar no meu cabelo e pra mostrar também, porque eu sei que muitas das pessoas que me assistem gostam do efeito humificado que dá no cabelo e, como eu falei pra você, acho que a maioria dos produtos não são nesse preço, são bem mais caros. Então eu comprei esse, apesar de eu não gostar, gente, eu não gosto do meu cabelo com efeito humificado, daquele toque que parece que o cabelo não seca nunca, sabe? Mas eu comprei esse pra testar e até pra gente poder saber também, né? Então eu comprei esse, né, da Muriel, foi R$7,00. Comprei também o que eu tava louca pra testar, que é o shampoo Monange. Esse daqui é shampoo Monange Cachos, que tal? Óleo de coco hidrata e define os cachos. Ele tem um cheiro muito gostoso, bem suave, sabe? É 325ml e aqui fala assim, aumenta o cuidado com nós mesmas, é essencial, aumentar o cuidado com nós mesmas, é essencial para ouvir o que a nossa intuição tem a dizer. Com óleo de coco shampoo Monange Cachos que tal, hidrata e deixa os cachos poderosos por mais tempo, detectando sua beleza natural, enquanto instiga você a seguir o coração, para tomar as decisões mais verdadeiras. Que intenso, né? Então eu comprei pra testar também. O Monange foi R$7,99. Então o preço também tá bom, né? Ai gente, agora vamos pro que eu tô louca pra me testar, sério, eu já quero testar tipo amanhã, tipo assim, sabe? Que é da Nieli Gold, resultado imediato, condicionador bomba, um minuto. Ó, esse daqui. Vem 150ml e eu já tô assim, louca pra testar. É uma hidratação de chocolate, max queratina, extrato de cacau. Hidrata, hidratação e mais brilho, cabelos com fragrância glamurosa, para todos os tipos de cabelo. Sem silicone, óleo mineral e parafina. Gente, falam que ali é muito bom. Assim, sério, eu tô louca pra testar. O cheiro... Nossa, o cheiro é muito, muito, muito bom. Sério, muito, muito, muito bom. Tô louca pra testar. Essa daqui foi um pouquinho mais cara. Foi 13 reais, essa é 13,9, né? 9 centavos. 13 reais, vamos arredondar. Ó, 13 reais essa bisnaga. E eu tô louca. Aqui tá falando que o resultado é em um minuto, gente. Hidratação de chocolate. Ai, mas sério, pelo cheiro, pelo... Ai, eu não sei, eu tô... Eu não quero criar muita expectativa pra não ficar frustrada, sabe? Mas eu acho que eu vou amar, sim, ele. Ó, então é esse daqui. Comprei mais o quê? Ah, fiquei louca quando eu vi. Porque aqui atrás dá pra fazer um monte de coisa com esse daqui, ó. Esse daqui é da Iamá. Iamasterol. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar nessa marca. Se vocês ouviram falar, comenta aqui. Mas é desde 1967, tá falando aqui. Ele é um creme multifuncional. Com babosa e depantol. Para todos os tipos de cabelo, hidratação, proteção e brilho. Sem parafina e silicone. Indicado para coquache. Não sei se é assim que fala. Mas olha só o tanto de coisa que dá pra fazer com ele. Dá pra usar ele como pré-shampoo, creme para pentear, condicionador, coquache. Hidratação e banho de creme nos banhos de mar ou piscina. Gente, tem muita, muita dica pra fazer. E o primeiro que eu acho que eu vou usar é como pré-shampoo. Mas sério, eu tô louca, ó. Esse daqui foi muito baratinho. Quer ver? Iamasterol. Ó, R$7,99. R$8,00 esse daqui, ó. É Iamasterol Yamaha. Gente, tô louca pra testar isso. Sério, de verdade. Então, eu comprei esse daqui. Comprei também, eu acho que eu já usei na minha infância. Acho que muita gente já usou. Que é o Neutrox. Hidratação e proteção. Clássico. Esse daqui, ó. O amarelinho. Eu não lembro mais do efeito que ele dá no cabelo. Então, eu comprei esse daqui. É 100ml. E ele tem um cheirinho bem gostosinho. E eu não lembro mais. Sabe? Nosso cheiro é bem gostoso dele. E aqui fala, né? Cadê? Hidrata no dia a dia. Queratina vegetal hidrolisada. Neutrox hidrata. Hidratação poderosa clássica. É uma linha de produtos com queratina vegetal hidrolisada. Que mantém os fios poderosamente hidratados. Macios e brilhantes. A forma de textura consagrado do condicionador. Desliza, penetra e preenche os fios selando as cutículas. Modo de uso. Aplique condicionador nos cabelos molhados. Massageando-os por alguns minutos e enxágue. Para manter o resultado, use a linha completa. Neutrox clássico. Então, eu comprei pra me testar. Também esse daqui. Esse daqui foi... R$2,99. Gente, R$2,99. 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 Comprei pra testar. E o último, por sua vez, que é esse da Colene. Colene. Vocês já ouviram falar também desse? Não lembro. Acho que eu nunca tinha ouvido falar. Esse daqui é de 90ml. Colene. Original. Melhora a textura e vitalidade natural dos fios. Nutre e amacia. Óleos essenciais. Condicionador para cabelos ressecados. Então, eu comprei também pra testar. Aqui fala um condicionador Colene original. Age diariamente nos fios. Age diretamente nos fios. Ressecados, ajudando. E nutrir e dar maciez. Condiciona os fios e melhora a textura e vitalidade em todo o cabelo. Esse daqui, gente... Cadê? Colene. Esse foi R$3,29. Foi mais caro do que esse. Né? R$3,29. Mais caro. Foi esse daqui. Foi um pouquinho mais caro. Ele é menor. Esse é 100ml. E esse é 90ml. Será que ele é melhor? Então... O cheiro também dele é maravilhoso. Nossa. É muito... Gente. O cheiro desse daqui é mais gostoso do que o do Neutrox. Não sei se no cabelo também vai... Nossa, gente. É... É... Nossa. Esse daqui, ó. Cheiro maravilhoso. E a consistência dele, ó. Parece um creminho. Tá... Um... Bem consistentezinho. Nossa. Deve ser muito, muito bom. Então... Esse daqui, R$3,29, né? E, ó. Comprei esse. Então, foi isso. Um... Dois... Três... Quatro... Pera aí. Cinco, seis. Seis produtos que eu comprei no supermercado. E vou testar. E aí eu venho e vou mostrando pra vocês os resultados. Mas aí, vocês viram? Não foram esses produtos carérrimos. O mais caro que eu comprei foi a Bisnaga, da Nieli Gold. Que foi, né? R$13,99. Mas é isso. Então, a gente... Eu volto aqui pra testar junto com vocês. Mas confesso que eu tô bem ansiosa. E a gente vai se ajudando, né? Porque nessa quarentena eu tô testando vários produtos que sejam mais baratinhos mesmo pra gente testar. Porque a gente não pode ficar jogando dinheiro fora, né, pessoal? A gente tem que o máximo gastar com o necessário. Então, não dá pra ficar comprando produto. E, né? Não gostar do produto e ser de dinheiro jogado fora. Então... Tomara que dê tudo certo. E tudo que eu for comprando eu vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Então, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, já curte bastante ele. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E corre lá no Instagram, que é arrobaolupraducunha. Um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.